Você foi chamado, é um escolhido Você vai ser vaso, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os teus olhos choram, Deus tá te maldando Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o bar é muito amassado Pra fazer um vaso, como ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu não vai, vai se admirar Esse é o nosso Deus, Rei do Universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar As vezes o bar é muito amassado Pra fazer um vaso